Oi, amores! Eu sou a Bia Herreiro e esse é o canal da Mau Marangoni. Maria Fernanda, respeita! Oi, amores! Eu sou a Maria Fernanda Marangoni e esse é o meu canal. Sejam bem-vindos a mais um vlog! E a gente vai pro MPN e vai ser muito top. Eu vou gravar tudinho pra vocês. Se você é novo aqui, você já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal, se inscreve no canal da Bia, da Gi, da Maitê, porque ela não tem. Não, a Maitê tem sim. Você tem um canal? Eu posso. Você tem um canal, Maitê? Remelações. Remelações. É isso aí, vamos para o vlog. Meus primeiros minutos de 2017, olha que maravilhoso! Olha isso aqui, tubos. Elas estão ali na frente, que maravilhoso! A Juju tá chorando de emoção, que fofa! Ai, eu sempre quis! Gente, eu tenho visto na TV e tipo, eu tô aqui... É muito surreal, né? Olha isso que maravilhoso! Olha quem chegou! A Bia! Rio! Que chove, hein? Não, muito... Ah! Os convites... A minha mão tá carimbada... Essas loucas estão correndo, que vem umas desgranentas e não vamos esperar. E olha que bonitinho! E olha que bonitinho! E aquele lá também, né? Que difícil! Olha, eu quero ver! 5h30, a gente vai ter que ficar aqui até as 7h esperando a minha fila. E a fila? Não, até as... Não era as 5h que havia? Não, já é 5h30. 5h32. Isso aí, daí a gente vai entrar às 7h e depois só começa as 8h. Mas a gente tá muito ansiosa! Muito! Muito! Que fofinha! Nossa felicidade, Bia! Oi! Elas deram comida pra gente, olha isso! Olha, deram batata! Qual é seu nome? Giovanna! Obrigada, Giovanna! Olha, que linda! E a gente tá escremida na fila. A gente tá na fila, tá muito bonitinho! Olha isso, muito bonitinho! Olha isso, pessoal! Oi, galera! Oi, galera! Oi! Oi! Que linda! Que linda! Olha que linda! Olha que linda! Cebolinha! Gente, eu tô morrendo com os estandes, sério! Tá muito maravilhoso! Tá muito sério! Oi, galera! Aqui é a Fernanda Marangoni! E esse é o meu canhão! Eu tinha uma tatuagem! Eu tinha! Apresentar meus amigos não é muito legal, mas tem muitas coisas pra definir. Tipo, que música vai rolar em cada momento, sabe? Só pra você ter uma rede de eles! Você que te jag Minuten não hou? YouTube! Eu e também te sagrei! É, não,入re você mesmo! Eu cheio, não. Eu e também te sagrei! Não, eu e também te entregar! Não, eu e também te gosto. Eu e também te sei pra você! Eu e também te squiroço um estandes, Um beijinho só do lugar Tamo junto pra comemorar Só os melhores aqui na Niki Nossa, meu Deus do céu Esse é o nosso primeiro prêmio Deixa comigo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Cara, essa noite Eu queria contar pra vocês que tá muito girl power Sim, vai ficar mais ainda Quando eu contar pra vocês quem são os indicados Na próxima categoria Não, não, não Então, preenção Olha lá E o nome de menina favorita PEMIDA 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 RESACIDA PEMIDA 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 O meio de tensão aqui E a vencedora é Não, não, não E a vencedora é O que está acontecendo na vida, velho? Agora vai sobrar então! É assim na cada esquema, só o reino é de você partir meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não, na moral vem sobrar então! O que é o vencedor? 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 Eu sei exatamente o que vocês vão encontrar, mas o vencedor? 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 AABRE! E agora, cadê? Cadê o vencedor que tá escrito pelo chapéu? Oi gente, tudo bom? Eu estou muito, muito feliz por ganhar esse prêmio, é uma coisa que eu estou batalhando desde que não sou as votações Eu quero agradecer muito a minha família, agradecer muito aos meus amigos que sempre acreditaram em mim Agradecer principalmente aos meus fãs que sempre estão comigo para todos A Vila Marilson, onde mais é a sua? Se você não imaginar, você tem um bom ano de ser Um beijo para todos os fãs de Portugal, para todos os fãs do Brasil, que estão no coração, em qualquer lugar do mundo E eu queria dedicar esse prêmio também Luiz! Luiz! Luiz, aqui! Luiz! 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 Caralho! O que é que você faz pra ser assim? Tão linda, quando o seu lar de feliz assim? Tô linda, não sei o que dizer pra te ganhar ainda Mas o começo vai ser assim Tão linda, o que você faz pra ser assim? Tão linda, quando o seu lar de feliz assim? Tão linda, não sei o que dizer pra te ganhar ainda Mas o começo será assim Tão linda, quando o seu lar de feliz assim? Para aí, para aí, a gente bate aqui! E aí? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Gente, nossa, vocês não tem noção do que eu fiz pra estar aqui hoje, sério. E aí, gente, nossa! E aí, gente, nossa, vocês não tem noção do que eu fiz pra estar aqui hoje. Então, gente, nossa, vocês não tem noção do que eu fiz pra estar aqui hoje. Lula, lula, lula! Lula, lula! Lula! Lula, lula! 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 Lula, lula! Lula, lula, lula! Lula! Boa noite, meus três meninos! O que é que a nossa vez ficou? Gente, eu queria agradecer a Deus Por ter ajudado a oportunidade A nossa noite A gente passa a frente E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol regou A técnico sambou Tocou nem paredou Se você está gostando Mais um vídeo Olha aí, nossa jornada do equilíbrio é novo condicionador to know what you're doing May you get on the ground drill So he felt Just don't show your shoulders May you get on the ground Cause things are needed So just believe me now Vai, Bia! Foi isso, foi muito bom. Eu chorei muito quando vi a Ana Cardoso. Ela é maravilhosa e eu vou conhecer ela ainda. Ela chorou muito, fofinha. Um beijo, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal.